Gestores de cidades litorâneas precisam estar atentos às mudanças climáticas. Com as alterações recentes, o avanço do mar é uma realidade. Em Fortaleza, algumas obras já foram feitas para evitar que a água subisse e prejudicasse o turismo e a hotelaria, por exemplo. Os espigões e o aterro na Praia de Iracema são alguns exemplos. Mas e agora? Como lidar com o novo cenário? É preciso entender a importante função das praias conferida pela natureza. Como nada no meio ambiente é estático e sim cíclico, o mar também tem momentos calmos seguidos por momentos de muita agitação. As mudanças climáticas têm um impacto poderoso neste movimento no mundo todo. Com isso, grandes cidades do litoral brasileiro podem ser inundadas pela água do mar nas próximas décadas. Se o aumento na temperatura da terra mantiver o ritmo atual. Essas localidades buscam medidas de prevenção e possibilidades de danos. O Ceará enfrenta essa realidade. Vários locais do litoral já foram prejudicados com a fúria do mar. Existe um estudo onde pesquisadores fazem um levantamento da erosão no litoral do estado. A erosão está muito intensa em determinados setores do litoral do nordeste brasileiro. Praticamente todo o nosso estado está em processo avançado de erosão. Isso, consequência desta subida do nível do mar, está também salinizando o que nós chamamos de aquíferos livres. Iracema mora na praia de Iracema e sempre vem à praia tomar sol. Ela lembra bem do tempo que não tinha um aterro e o mar avançava na pista. Era um transtorno para quem precisava passar pelo local, mas principalmente para os moradores da região. Quando esse mar subia, quebrava as calçadas, subia até a minha casa, que eu moro aqui perto, em frente à beira-mar. E agora é outra coisa, é um paraíso. Porque você sai da sua casa e bota os pés na areia, que você está curtindo e dando trabalho para as pessoas que moram perto. Bernadette está turistando em Fortaleza. Ela veio com os amigos aproveitar o sol no aterro da praia de Iracema. Da última vez que esteve na cidade, era tudo diferente. Não tinha espaço realmente para a praia de Iracema. Acredito ser pelo avanço do mar, que ele vai invadindo, o próprio homem vai tomando conta e o mar vai tomando seu espaço novamente. Achei ótimo, ficou um espaço super agradável para a gente tomar, aproveitar quem está vindo, para os próprios moradores também. Aqui em Fortaleza, várias ações já foram realizadas para evitar problemas maiores com o mar. O aterro aqui da praia de Iracema, por exemplo, é uma ação artificial para aumentar a praia e evitar situações inesperadas. Os espigões, apesar de bonitos e fortes atrativos turísticos, também foram construídos para evitar o avanço do mar. Mas a situação precisa ser monitorada e tem muita coisa a ser feita. A gente precisa conhecer esses ambientes para poder dizer como usar, como ocupar, principalmente onde não ocupar. Isso evita e previne que processos de erosão costeira agravados, como nós tivemos no começo do ano em Jericoacoara, que foi um processo rápido, foi um processo agravado, a gente previne que isso aconteça ou tenta prevenir para que isso possa acontecer. Então nós temos aí uma situação de agora, que já estamos vivendo esses impactos das mudanças climáticas no litoral, que os processos de erosão serão agravados, agravados e intensificados, na medida em que o nível do mar vai subindo. Para Jeová Meireles, doutor em Geografia, é necessário investir em pesquisas, em estudos sobre os efeitos das mudanças do clima e como combatê-los, políticas públicas para este setor, para depois a população não ter que enfrentar e pagar pelas consequências. O que se deve, de fato, enfrentar é uma ampla recuperação desses ecossistemas, saneamento básico das nossas bacias hidrográficas, o reflorestamento da mata, dos rios e dos manguezais, certamente minimizará a erosão, potencializará a biodiversidade, a produtividade pesqueira, a economia dessas populações ribeirinhas. Além do mais, está isso associado a uma estrutura formal e de ampla participação da sociedade no desenvolvimento de ações de educação ambiental. A Prefeitura de Fortaleza informou que executa o Plano Local de Ação Climática, coordenado pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, com o objetivo de reduzir os impactos das mudanças climáticas. O plano abrange ações para redução de emissões e poluentes e também plantio de áreas verdes. A Prefeitura também adota medidas para a contenção de cheias e inundações, como é o caso dos Jardins de Chuva, na Avenida Deputado Paulino Rocha, e o Reservatório Subterrâneo, em construção na Avenida Heráclito Graça.